Olá amigos, tudo bem? Pessoal, queria trocar um assunto com vocês o seguinte Onde você foca o seu olhar? Eu não sei se vocês sabem que as pessoas que têm sucesso, as pessoas que prosperam Sempre elas focam nas oportunidades É muito comum nesse período agora que Muitas vezes o preço do gado está baixo O preço da rouba caiu O preço do bezerro está lá embaixo E é normal o pecuarista ficar focado nesse problema O pecuarista fica focado nessa situação Só que nós precisamos entender que Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade Sempre há uma oportunidade atrás Eu estou vivendo um momento muito bom E acredito que esse ano 2023 para 2024 vai ser um dos melhores anos Para realmente ganhar dinheiro com a pecuária Porque eu estou vendo muitas oportunidades Eu estou vendo oportunidade com bezerro Eu estou vendo oportunidade com nuvilhas Eu estou vendo oportunidade Seja no confinamento, com garrotes Aqui eu estou trabalhando, pessoal, com várias linhas E eu queria compartilhar com vocês aqui O que é a ideia que eu já estou fazendo Eu estou começando já a mexer aqui em alguns investimentos Eu vou colocar nessa propriedadezinha aqui 500 cabeças Como já era do projeto Esse ano que passou Nós fizemos um experimento Um experimento Na realidade a gente já tinha experiência Já Com aquele projetinho de um hectare e meio Onde nós produzimos lá 210 arrobas Na realidade produziu até um pouco mais Onde a gente trabalhou em média 30 e poucas cabeças Aqui Quem me segue Sabe que eu tenho 4 módulos Eu tenho um módulo de 2.4 hectares Com 20 piquetes Eu tenho um módulo de 2.2 hectares Com mais 20 piquetes E tem mais outro módulo de 2 hectares No curumi E tem aquele módulo de 1,5 hectare O que eu estou fazendo esse ano? Como vocês estão vendo aí Eu estou pondo coxo Então de 30 metros de coxa Em cada módulo desse Vai ser uma área de descanso Mais estendida Que ao mesmo tempo Eu vou estar complementando Com o BRS capiaçu Realmente pessoal Foi um experimento muito bom Onde nós percebemos o seguinte O aproveitamento do pasto Quando você tem um capim Para trazer o equilíbrio No caso do capiaçu O gado come período no pasto E outro período ele come no coxo No capiaçu A gente observou que O aproveitamento Da pastagem Ela é quase que 100% E você Sempre tem o controle ali do pasto Não deixa passar do ponto Porque você tem Você traz esse equilíbrio Então a gente Tivemos experiência Muito positiva E o objetivo Esse ano Depois eu vou trazer para vocês É o seguinte Esse módulo de 2.2 hectares Nós vamos trabalhar Com 70 cabeças nele Complementando Com o BRS capiaçu Aqui eu tenho Em torno pessoal De 9 hectares De pastagem Tá? Que 80% É do MG12 Paredão Parte é do Do Curumi Tá? E nós temos mais 6 hectares Do Do capim Capiaçu BRS capiaçu Então nós vamos trabalhar No período das águas Tá? Com esse projeto Gado no pasto E complementando Com capiaçu E natura Isso no período Das águas Onde nós vamos estar Trabalhando com estratégia Talvez a estratégia De levar o gado Do início das águas Até o final Ou a gente fazer Dois giros Tá? Eu estou Pegando agora Nesse período Agora Nós estamos nesse período De seco Muita gente está achando Que está crise E tal Nós estamos buscando As oportunidades Então nesse período Agora Eu estou buscando Agora fazer giros Tá? Com dois meses Pessoal Dois meses Vocês estão vendo ali Olha aqui Uns bezerros fracos Ali pessoal Esses bezerros fracos Eles chegaram aqui Na propriedade Tem Uns tem 15 dias Outros tem 7 dias Tá? São bezerros Que no mercado A gente comprou Ele saiu por média Para mim Em torno de 1350 E uns 1400 Né? Esses bezerrinhos machos Tá? Mas são bezerros Que é o seguinte Que com dois meses Aqui Eu coloco Eu coloco Eles Vamos falar assim Bem Bem saudáveis Uns bezerros Bonitos Nós percebemos o seguinte O povo De um modo geral Gosta de comprar Gado Bonito Muitos não entendem De gado Se você pegar Muitos pecuários Você sabe Comprar gado gordo Não sabe Comprar gado magro De qualidade Não que eu estou falando Que esses bezerros Sejam de qualidade Não Aqui são bezerros De oportunidade Então o que eu vou fazer Eu vou ficar com eles Dois meses Tá? No caso desses bezerros Nós vamos dar uma dieta Para eles aqui Eu estou com uma dieta Aqui trabalhando Com resíduo industrial Com pó de milho Resíduo de tomate Uma dieta Quente Uma dieta boa Dá para ganhar Um peso razoável Usando O núcleo A gente trabalha O O O Flex pasto Né? E nós estamos montando Essa dieta Vai 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 custar Para mim Em torno de 35 a 40 reais Por mês Por bezerro Tá pessoal? Nessa dieta Que nós estamos trabalhando Com essa Com esses resíduos Então em dois meses Esses Esses Garotinhos Eu vou estar filmando eles Depois eu vou mostrar Para vocês Vão estar Bem diferente Então o que é a ideia Com eles? A ideia É ganhar Ganhar uma margem Ganhar uns 200 reais Né? Nesse período De dois meses 200 a 250 300 reais Nesse período Então nós vamos fazendo Giros Tá? Isso Tirando 200 livros A ideia é tirar 200 livros Pessoal Mas você fala João Mas 200 reais É muito pouco E tal Período Mas pessoal Aqui Como eu vou girar Em torno de 500 Cabeças Então praticamente De mês Em mês Vai estar saindo Em torno de 200 Cabeças Então se você põe 200 cabeças Girando por mês Essas cabeças Te dar uma rentabilidade Te dar uma rentabilidade de 200 reais Tá? Nós estamos falando De 40 mil reais Livre por mês Numa propriedade Aqui de 15 hectares Então assim A ideia É sempre buscar Essas oportunidades João Mas como você identifica Uma oportunidade Pessoal É simples Pessoal é simples Como que eu faço Eu olho nos leilões Eu olho no mercado Quanto que você está pagando Um bezerro melhorado Né? Um bezerro de barriguinha cheio Um bezerrinho É bem estruturadinho X Quanto que o mercado Está oferecendo Um bezerro Muitas vezes está sentido Porque está passando fome O pessoal não fez Um planejamento alimentar Teve que vender Por falta de alimento Então Eu olho o preço E olho o preço Que eu vou O custo dessa dieta Entendeu? Então esses bezerros aqui Melhorados Eu vou vender Em torno de 1.700 reais Tranquilamente Então eles vão sair Para mim Em torno dos 1.400 1.400 e pouco Sabe pessoal? Depois De Já Dois meses De trato com eles Tá? E depois nós vamos acompanhar Esse período de venda Então O que eu quero deixar para você É o seguinte Que muitas das vezes No período De dificuldade O sujeito fica olhando Só a crise Ah quanto que está a rouba do boi O boi caiu Ah o bezerro caiu Ah não está valendo a pena E você esquece De olhar as oportunidades Você esquece De olhar lá na frente Onde você pode ter lucratividade Então onde você focar O seu olhar É onde você vai achar Muitas pessoas Não acham as oportunidades Não acham As coisas por vários motivos Né? E um deles é esse Falta de foco De você focar Só nos problemas Mas nós precisamos entender Que Atrás Né? De problemas Atrás de dificuldade Atrás da crise Sempre há Uma oportunidade Então assim Eu estou vendo Esse ano Vai ser um ano Muito bom Tá? E vai ser um ano Assim de mostrar para vocês Esse projetinho Esse projeto Tá? De Dos coxos Dos 2.4 hectares Nós vamos estar trabalhando Com 70 cabeças Pessoal Complementando com o capiaçu E eu vou mostrar Essa dieta Para vocês Como que vai ser Logicamente Nós vamos Complementar Tá? Com algum concentrado Né? Para quê? Para reduzir o consumo De matéria seca Nós vamos fazer esses cálculos Né? O que que um animal Gasta Consome Nós vamos fazer os cálculos Também De que que nós vamos Produzir de matéria seca Já comprei Meu osadubo Pessoal Já está Graças a Deus Já está aqui Já É Na fazenda Já comprei Todos os Os adubos Nitrogenados Os adubos Com fósforo Para a gente fazer Uma lavoura de capim Ou seja Produzir Um capim mais em conta Produzir Né? E colher Que é o importante Né pessoal? Então Tá aí pessoal Vocês estão vendo As cocheiras Na realidade Essas cocheiras Depois nós vamos arrumar As divisórias Então tem um corredor Vai ser um corredor Uma pista aqui Tá? Então vai ficar ela Nós vamos fazer Os mangueiros Depois vocês vão estar Acompanhando E essa parte aqui Que era As áreas de descanso Que vocês estão vendo Aqui Tá vendo esse gado Bonito aqui pessoal? Que que era A área de descanso Essa aqui vai ficar Gado fechado O ano inteiro 365 dias Que onde Ele é concretado Né? Então O período das águas Eu não tenho problema E tal Então o pasto Lá A área de descanso Do pasto Vai ficar Na terra Porque mesmo O período da chuva Não tem problema Que o gado vem Come no coxo Um complemento E volta Para o piquete Tá? Mas isso nós vamos Estar mostrando Esse ano Vai ser um ano Bastante interessante Então você que Que quer ver Algo diferente Você vai Achar aqui Tá ok? Mas fica aí Alerta Tá ok? Em momentos de crise Sempre há oportunidade Então procure a oportunidade Aqui por exemplo Esse aqui Gelote Que nós trabalhamos Com o que? Para atender A necessidade Daqueles clientes Que querem nuvilhas Querem começar A trabalhar Com gado Mais em conta Com cria Então a gente Prepara essas nuvilhas Tá? E põe no mercado As nuvilhas Descem Me dão retorno Em torno Dos 400 500 reais Por nuvilha Pessoal É um bom negócio Também Tá? Então aí Se você precisar De nuvilha São nuvilhas Registradas PA Tá pessoal? São nuvilhas Que você vai pagar Um pouco mais Do que a rouba Tá? Mas para quem Quer criar Quer ter um gado Bom É oportunidade Essa semana A gente deve Lançar ela Para o mercado Para a venda Tá ok? Então tá aí Meus amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau